e olha aí rapaziada que que fala é o background e o destaque da semana do estresse fone daqui ó bom olha aí rapaziada que que fala é o background e o destaque da semana olha hoje não tenho de pé de vou ler a matéria diretamente do site qual o site que produção qual a qual a fonte de formação não tem né bom vamos lá então ó é o seguinte eduardo costa revela mágoa profissional com cantor leonardo mas por que será essa mal que será que o leonardo leonardo né fez para o eduardo costa que causa essa mal vamos saber pessoal então seguinte ó o cantor diz que ficou chateado com um amigo sertanejo após ele continuar usando o nome do projeto cabaré para anunciar lives com vários outros artistas bom bate-papo costa comparou a situação com traição de um homem a uma mulher é ciúmes porque é um sentimento que eu não gosto de sentir mas você gostaria de ver um cara comendo a sua esposa então é mais ou menos isso imagina um projeto que eu idealizei foi idealizado para cantar e o leonardo disparou ele é então é isso aí só conta aí já disse que ficou chateado realmente concordo com o eduardo costa realmente se você faz um projeto é a sua ideia você faz é você planeja uma ideia idealiza uma ideia para fazer com um amigo de repente seu amigo continua fazendo essa ideia que você teve junto com outras pessoas realmente é de se deixar chateado mesmo então a matéria só essa curtinha hoje a matéria foi só isso daí eu achei a matéria é interessante então eu resolvi aqui contar o meu canal tá se você gostou de um like você não gostou de uns lá que fica à vontade se você quiser comentar que se quiser ficar o vídeo fica à vontade que aqui você aqui você faz que você quer você opina você critica você só não pode xingar meu pessoal e você o que acha deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do beckham e até mais